Bem, a gente está aqui fazendo essa visita aqui na Cidade Garantido. A primeira vez que a gente entra aqui, desde quando o presidente Fred assumiu a gestão e a gente quer parabenizar aí essa nova gestão pelo belíssimo trabalho que está fazendo aqui de revitalização desse espaço. A gente percebe aqui já muitos profissionais atuando, certamente já gerando emprego e oportunidade a muita gente e realmente agora a gente traz aí também o abraço do governador Wilson Lima a todos esses profissionais na expectativa de mais um grande festival, um festival que certamente será bem competitivo como sempre é e a gente traz também aqui os parabéns aí para o Fred e toda a sua gestão, toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho que está fazendo à frente do Boi Bumbá Garantido. Agradecer ao secretário Marcos Apolo, que é um parceiro nosso, um parceiro não só como secretário, mas parceiro da arte também. Agradecer o apoio que ele tem dado toda vez que a gente vai a Manaus, uma pessoa muito focada principalmente na questão do Festival de Parintins. E o que a gente está mostrando é o trabalho que a gente tem feito muito silencioso, mas é um trabalho com um objetivo só, transformar realmente a Cidade Garantido numa cidade. É isso que nós estamos fazendo.